Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo a gente vai usar aqui a montana aqui da oficina para ser a nossa cobaia. Nós vamos fazer a verificação do sincronismo desse motor sem desmontar nada ali na parte de Coreia, utilizando o osciloscópio e fazendo a leitura através do sensor de rotação, pegando o giro, o movimento da árvore de manivela e do virabrequim e do sensor de fase pegando a posição do comando e válvula. E vamos cruzar os dois sinais para a gente verificar quantos dentes dá o casamento do sincronismo. Nós vamos fazer o teste desses sensores de alimentação e de sinal dele e aí vocês vão verificar ali o que vai acontecer no osciloscópio e também até para quem quer saber, algum reparador, algum mecânico que não sabe qual é o sincronismo desse motor. O sincronismo, esse que a gente chama, é o sincronismo virtual, que a gente avalia através do osciloscópio. Ele vai poder saber aí quantos dentes dá o sinal de fase com o sinal de rotação. Vamos dar uma conferida aqui. O osciloscópio já está aqui do ladinho. Desmontei algumas coisas aqui que a gente vai começar a fazer a verificação do sensor de fase. Esse sensor aqui, ó. Três terminais. Ele é do tipo HAL, então ele é alimentado. Ele tem uma alimentação 5 volts, um massa, não negativo, e o seu sinal. Geralmente, na maioria dos casos, agora que eu estou percebendo essa mudança, mas geralmente seria nas duas extremidades, seria as alimentações e no meio o sinal. No caso aqui do nosso Econoflex aqui, é diferente. As duas alimentações são aqui uma na extremidade e o negativo no meio. Positivo, negativo e o sinal aqui na outra extremidade. Então vamos deixar ele conectado aqui. Antes da gente instrumentar, vamos ver aqui no nosso esquema elétrico. O sinal, ó. Ele está numa ponta do sensor. É dividido em A, B e C no conector. Ali, se a gente for olhar, só que é bem pequenininho, ó. Tem o A, B e C. E aqui são os números, né, referente lá do conector da central. No meio é o massa e em cima um 5 volts, uma alimentação 5 volts. Então vamos lá. A chave, ela já está ligada. Então vamos começar o seguinte. Aqui a gente já está com o negativo aqui. Vamos conectar ele aqui para ver o que vai acontecer. Vamos colocar no fio de baixo aqui. Deixa eu encaixar ele aqui. Aí, encaixou. Agora, deixa eu fechar aqui. E vamos ali no osciloscópio. O que eu encontrei aqui? 5 volts. Deixa eu ver se dá um ali, vai dar foco. Aí, ó. 5 volts. Então, o pino de baixo, olhando o conector, o 1, 2 e 3, o 3, digamos que é o embaixo, o da ponta de baixo é o positivo. Bah, e como é que a gente faz para testar o negativo? A gente poderia colocar uma ponta no positivo da bateria e o negativo ir lá. Conectar lá no negativo para ver se tem. Mas, uma forma mais simples, ó. Tiramos o negativo daqui, ó. Tiramos o negativo daqui. Deixa eu pegar uma outra pontinha de prova aqui. Conectar aqui no meio, ó. Como a gente sabe que é no meio o negativo. Vou conectar aqui. E o que que mostrou aqui para nós? 5 volts. Então, significa que a alimentação do sensor está ok. Beleza. Então, o que que resta aqui para nós? Já poderíamos testar aqui o seu sinal. Mas, antes disso, eu vou instrumentar o sensor de rotação. O sensor de rotação, nesse caso aqui, ele vai localizado lá embaixo, no virabrequim, lá embaixo na polia. Para mim, fazer esse teste aqui vai ficar muito ruim, muito complicado para mostrar para vocês que eu vou ter que fazer tudo deitado no chão. Só que o sensor de rotação, o que a gente encontrou no fase, a gente vai encontrar na rotação. Só tem que seguir a pinagem. E é da mesma forma que esse daqui. O sinal, ele não é no meio. Ele é numa das pontas. Mas, o procedimento aqui é o mesmo. O valor que vai ser encontrado de alimentação do sensor vai ser o mesmo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu mostrei esse daqui só para vocês terem uma base de como que é. E podem usar isso aqui de referência para testar o sensor de rotação. O que que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer esse motor entrar em funcionamento. E nós vamos avaliar o sincronismo desse motor. Para saber se esse motor está sincronizado ou não. O que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o conector da central. É o conector maior aqui. É ali que tem os fios de rotação e fase. Por que que eu vou usar o conector e não aqui? Posso usar aqui? Posso, não tem problema nenhum. Só que eu quero ir um pouco mais além. Desmontar o chicote. Isso aqui eu nunca tirei. O original do carro eu nunca tirei. Para mim fazer o que? Mostrar para vocês que testando aqui na central, quando é de fácil acesso, tem alguns carros que é um pouco mais complicado de chegar no conector da central. Mas como aqui é fácil, então eu quero mostrar para vocês que se eu testar aqui, se a gente testar aqui, a gente vai testar não só o sensor, mas vai testar todo o chicote do carro. Alguma resistência, alguma coisa que tem no chicote, na parte de alimentação, no sensor, de sinal do sensor. A gente vai testar tudo diretamente daqui. Com isso eu faço um diagnóstico só, eu faço a varedura de toda a... digamos assim, a varedura, então vamos dizer assim, faço uma varedura do chicote do sensor. Então eu vou desmontar aqui, vou instrumentar tudo, vou deixar tudo prontinho para mostrar para vocês o dar aranque no carro aí e vamos seguindo. O nosso motor aqui, já em funcionamento. Já está instrumentado aqui o osciloscópio. Tirei aqui a capinha do conector em cima, para colocar os terminais. Fio amarelo aqui no pino 26, pegando o sinal de rotação. E o fio vermelho aqui, no pino 27, pegando o sinal de fase. É um do ladinho do outro, 26 e 27. Tudo conectado direitinho, vamos aqui ao osciloscópio. Vamos botar para rodar. Beleza. Aqui a gente está pegando amarelo, rotação e azul aqui fase. Vamos dar um pause aqui, vamos deixar rodar mais um pouquinho aí. Vamos dar um pause, vamos analisar aí para ver o sincronismo desse motor aí. Aí está bom. Antes da gente olhar, a gente já sabe que esse motor aqui, o Iconoflex, serve também, se não me engano, bom, não tenho certeza se outros também vão batendo nessa na numeração aí no valor de dentes. Mas esse daqui, ele tem que bater no oitavo, no oitavo dente, e tem que bater o CAMI da fase aí, tá? Ou no terceiro. Mas eu vou explicar por que que eu disse oito ou três, tá? Porque depende muito de cada reparador como é que vai fazer a avaliação. Mas vamos lá. Vamos, a gente já pausou, então a gente já pode desligar ele aqui. Aí não precisa deixar aqui ele em funcionamento. não tem a necessidade. Isso que é interessante no osciloscópio, tu poder pausar a imagem e poder aqui, no buffer dele, analisar. A gente deixou carregar 5%, analisar. Aí não precisa ficar gastando combustível, o motor em funcionamento. Sim, é bacana. Vamos pegar aqui, deixa eu colocar. Então vocês vão junto, aí vocês vão ver o que é um diagnóstico com o osciloscópio. imagina que é vocês que estão usando. Botei em 10 milissegundos. Vou aumentar aqui para 25 milissegundos. Se tivesse para 20 milissegundos, seria melhor ainda. Ele daria um pouquinho maior. Por que não completou aqui? Porque o que eu deixei carregado de buffer não foi o suficiente aqui nesse tempo aqui de 25 milissegundos para encher toda a tela. Mas, assim não vai ficar muito interessante porque fica muito junto. Eu queria pegar as duas voltas do motor. por isso se fosse em 20 milissegundos ia pegar essas duas voltas mais abertas. Então aqui, numa volta do motor, a gente vamos começar por aqui. Esquecem esse pedaço aqui. Nós temos um dentinho, dentinho, dentão, dentão. Então, onde que nós podemos avaliar? Nós podemos pegar por aqui. a gente pode pegar botar a régua aqui. Aqui, tanto faz, mas vamos pegar por esse daqui que é o sinal logo depois que aqui ficou zero volts e cinco volts. Então, vamos pegar por aqui. Agora eu vou aumentar para 10. 10 já deu para ver bem melhor. Então, eu posso vir aqui em cima aqui na barra e movimentar aqui. Movimentar onde que eu quero pegar. Beleza. Vou pegar, vou colocar essa daqui no meio aqui. Que é onde que eu falei para vocês. vamos fazer antes. Vamos medir aqui as tensões que ele geriu. Eu já tenho as réguas aqui. Vamos pegar aqui na fase. Embaixo aqui. Quanto que deu para nós? Canal A. Esse aqui é o canal A e aqui é o canal B. Canal A, 5,16 volts. É o que que deu aqui. É a alimentação do sensor. E aqui? Deixa eu mudar aqui que senão vocês não vão conseguir ver. Aí, canal A, canal B, 4,5 volts. É isso daí. Mas vamos lá. Achei que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu fuçar aqui para ficar melhor. Aí. Aquele dentinho agora virou isso aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Onde que a gente pode fazer análise? A gente pode pegar aqui. Depois a falha dos dois dentes. Essa aqui é a falha dos dois dentes que as polias do virabrequim tem. É onde que aí agora a central começa a fazer a contagem dos dentes. É o ponto de referência. Então aqui. O que que eu tenho aqui? Eu botei a régua e bateu aonde? Esse dentinho aqui ó. Bateu no terceiro dente. Como é que eu conto aqui ó. Um, dois, três. Pode ver ó. Positivo ó. Ah, outro detalhe. Esse sensor de rotação aqui. Lembra que eu falei que o sensor de fase vocês podem usar de referência para fazer o teste lá das alimentação? Porque lá também é do tipo não é um indutivo como a gente está acostumado a ver. Hoje o sensor de rotação eles são também não todos né mas já está vindo já com essa tecnologia de Hall. Então por isso que ele tem essa ondinha mais quadrada não tem aquela senoide né parece uma cobrinha né agora ele é quadradinho por causa disso. Ele é como se fosse esse daqui igual só que como ele ele gira tem muito mais dente ele fica pequenininho. Tá. E também positivo né a gente tem que ver a gente não pode inverter a tela aqui ó deixa eu inverter aqui ó ó eu inverti ó só que aí ele tende a ser negativo depois positivo né se a gente a gente pode contar assim beleza pode mas aí tem que inverter esse aqui então na moral nem a gente não inverte a gente deixa ele positivo como a gente deixa o senoidal então vai dar onde ó vamos contar um dois no terceiro dente ah mas não é no terceiro dente é no oitavo beleza a gente pode vir no final do dente aqui ó no final do dente aí vamos contar um dois três quatro cinco seis sete oito entre o oito e o nono dente ó esse motor aqui tá sincronizado perfeitamente tá por que que aqui ah não é no terceiro é no oitavo aí vem alguém vai dizer não mas é no terceiro por quê? porque o osciloscópio é comparação de imagens é tu ter uma imagem boa de um motor sincronizado perfeito e tu vai fazer a tua a teu diagnóstico a tua análise pode ser que seja no terceiro mas aí vai depender de cada mecânico cada técnico aí reparador da onde ele pegou a imagem eu posso pegar a imagem daqui ó eu posso começar a contar daqui vocês entenderam? não importa da onde que vai ser pego só que aí tem que bater ó aqui ó se eu pegar aqui o meu o meu bateu aqui no terceiro então todos os outros que eu for fazer diagnóstico eu tenho que pegar por aqui não posso pegar por aqui ó então se eu disser que é no terceiro digamos ou um que eu pegar eu vou ter que usar isso como referência aqui com o Neo né eu posso salvar a imagem pra mim eu posso salvar na nuvem né pra um outro aí conferir tá então é isso aí pessoal mostrar pra vocês aí um pouco do sincronismo eu vou tá mostrando conforme vai dando um tempo que vai vindo outros carros outros motores outros sincronismos eu vou postando aí o sincronismo pra vocês vamos falar ali dos sensores né caso a gente não tenha essas alimentações nos sensores ou a gente tenha uma alimentação tanto positiva como negativa deficiente possa vir a dar falhas de injeção eletrônica referente aos componentes um outro problema também que é trocar a coreia dentada e não fazer o procedimento o aprendizado o sensor de rotação hoje os motores hoje tá ficando muito frequente os motores as tecnologias pedirem essa apresentação esse aprendizado do sensor de rotação por quê? vocês já ouviram falar da da falha P0300 muitos acham que é falha de ignição onde que não é falha de ignição é uma falha randômica de múltiplos cilindros que resumidamente é uma falha de combustão que pode ser várias coisas sistema de ar sistema de combustível compressão ignição enfim vários fatores que interferem na combustão pois é por onde que a ECU a central ela se baseia pra saber qual cilindro tá com uma falha ou múltiplo cilindro com falha através da velocidade de torque do sensor de rotação conforme se você tem um cilindro pensem comigo se você tem um cilindro que tá falhando a explosão ali foi deficiente aquele pistão a velocidade que ele vai descer o giro não vai ser menor que os outros pois é é por ali então esse giro digamos esse giro de menor velocidade vai se refletir o sensor de rotação e é aí que a ECU vai estar ligada e vai perceber essa diferença e ali que vai registrar uma falha P0300 que é a falha randômica O301 2, 3, 4 que é referente aos cilindros tá então não é uma opção é necessário no momento que for fazer uma substituição e entrar com o scanner e tiver a opção é necessário fazer se não vai a central pode perder digamos assim não é que ela não vai fazer mas é como se tu fosse dizer pra central ó eu troquei a coreia agora aprenda essa nova posição tu não mudou a posição né mas aprenda essa nova posição e aí tu começa a calcular dali tu começa a trabalhar dali em diante outro detalhe também além de se deixar a coreia um dentinho fora de ponto a gente vai ter o que lá no painel a luz de injeção ela pode ficar acesa indicando o sensor de fase ou pode talvez ficar piscando algo assim quando também há outro detalhe também que eu falei do aprendizado tem alguns casos pega o da linha Fiat acontece bastante de não faz o aprendizado tu sai andar com o carro a luz de injeção começa a piscar entra com o scanner dá lá falha no sensor de rotação ou falha no aprendizado não me lembro direito mas a luz fica piscando aí tem que fazer o procedimento beleza aí ela some de vez um outro detalhe também digamos que a gente for ali o sensor deu lá no painel acendeu a luz de injeção botou o scanner e tal luz de injeção e pá sensor de fase tá com problema o sensor de fase falha no sensor de fase tu vem ali testas a alimentação do sensor alimentação perfeita é o sensor pode ser que sim pode ser que não aí que tem que fazer também diagnóstico pra ver por isso que eu por isso que eu comentei ali do SCAMI que estão ele o comando se mexe ele o SCAMI do comando se mexe se alterar ali o cruzamento de válvula vai vir com falhas P0300 falha de erro de fase monte de outras coisas tem casos aí tem casos aí que tá mudando ali a aranha ali tá se alterando ali ali que pega o sinal de fase também tem que ficar muito cuidado nem sempre hoje em dia os motores estão ficando cada vez mais complicados tecnologias e tal que às vezes tem que pensar será que é o sensor será que não é como às vezes não dá não dá falha de fase e tu tem um defeito no sensor de fase às vezes o negócio é meio louco o negócio mas só mostrar pra vocês algumas dicas aí espero que tenha ajudado esse vídeo mostrar ele qual é o sincronismo tem pessoas que não sabem como que é o sincronismo o que é um sincronismo virtual como a gente pode fazer análise vai pra oficina tem que desmontar todo o carro toda a coreia pra verificar não se tem fase e tem rotação dá pra fazer com o osciloscópio aí sem desmontar economiza tempo economiza dinheiro e outro detalhe falando em dinheiro cuidado com essas trocas de coreia quando é muito barato claro que tudo os valores dependem de região de região de estado pra estado mas cuida quando é muito nossa nossa o cara vai barato pra trocar coreia e tem que fazer o procedimento tem que botar scanner isso tudo é custo entendam o pessoal tudo é custo e pra funcionar tem que fazer infelizmente quem não gostaria de pegar e só trocar ali e beleza e ir embora quem não gostaria só que hoje em dia tem tanta coisa estão enfiando tanta coisa em cima dos carros que tu tem que colocar tem que colocar um scanner tem que ter um scanner tem que fazer os procedimentos eu geralmente aqui além de fazer isso gosto sempre de zerar os parâmetros autoadaptativos sempre 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 zerar os parâmetros e vai dar uma voltinha com ele tá? 100% beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo um ótimo final de semana a todos e até o próximo vídeo